Letra de música e poesia, asas do sonho, eu desvendei os segredos da imaginação. Eu desenhei os meus sonhos em um pedaço de papel. Eu aprendi a me concentrar. Eu tive a visão antes de lançar o meu barco ao mar. Nesta vida, tudo um dia foi uma visão. Primeiro a gente sonha, depois a gente passa a imaginar. Acreditar é simplesmente cuidar do sonho e dar asas para ele voar. Eu sou o resultado da minha imaginação. E hoje eu vivo um presente que um dia eu quis imaginar. Eu pintei aquilo que eu gostaria de ter. Hoje o mundo pode ver o quadro que eu pintei. Você pode reescrever a sua história. Comece hoje a remar. Use a sua imaginação e dê asas para o sonho decolar. Acredite a sua sorte. Só você poderá pintar. Autora Ni Silva